E para deixar tudo ainda mais especial, eu gostaria de chamar ao palco nossos queridos Maria Sananda Cândido, que interpreta a Vicência Santos, e o Eduardo Lima, que é responsável pela arte visual do Mundo Bruxa, inclusive das artes da imensão da Vicência Santos. Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite, gente! Bruxos e bruxas do Brasil! Boa noite, Maria! Que bom revê-la! Que bom! Vou contar um spoiler, que nós assistimos um filme de Lucas. Para mim foi tão especial, eu tenho que falar, foi maravilhoso! Maravilhoso! E o Edu, que eu tive um prazer em conhecer em Londres, na outra vida, né? Na outra vida, antes da pandemia. Né? Parece que tem uma casa maravilhosa! Quem foi pra Londres, pelo amor de Deus, tem que conhecer, não é? Não, mas vai ter uma aqui, gente, em casa. Eu tenho algumas perguntas pra vocês, que tá todo mundo curioso aqui. A gente não vai dar spoiler, mas a gente vai contar um pouquinho. Então, Maria, conta pra gente, como foi receber o convite para interpretar a maravilhosa Vicência Santos e entrar no Mundo Bruxo? Foi uma alegria inscritível, muito especial, né? Assim, uma emoção. Até porque esses filmes fazem parte da memória afetiva da minha família. Eu assisti, assim, com os meus filhos. Então, isso tudo faz parte da nossa história, né? Da nossa vida. Imagina receber um convite, quer dizer, eu recebi o pedido de um teste, né? Fiz esse teste, passei nesse teste e ganhei essa personagem pra fazer num filme desse, um filme como esse, tão querido, né? Que exerce esse fascínio sobre tanta gente, uma legião de fãs, assim, tão fascinados. Muito especial. E quando eu soube, Denise, que era a Maria Fernanda, eu pulava de alegria. Como fã, trabalhando no filme, eu sabia de várias coisas, assim, querido. Mas quando eu soube que era ela, puli de alegria. Puli de alegria. Perfeito. O Edu sempre tem informações, sempre. Então, vamos aproveitar e fazer uma pergunta pra você, Edu. Como é participar de mais uma aventura do Wizard World, onde dessa vez temos o Brasil fortemente representado? E como foi desenvolver aquelas artes maravilhosas da Vicência Santos? Não, gente, como vocês... Quem me conhece, eu já tô 21 anos trabalhando com essa fraquia, que eu amo de paixão. Assim, é amor mesmo. Eu sou eu e a Miriam, a gente tem uma dedicação, é amor, é coisa de louco. E com esse filme agora, sabendo que o Brasil ia se representar, não foi... Não, foi assim, chorei. Eu te falei, Denise. Ah, não, mas naquele café, ele é um dos clientes, um absurdo. Isso é um absurdo. E de poder criar a arte, a resígnia, o brasão do Ministério da Magia dos Estados Unidos do Brasil, que era o nome da época, assim, foi como ganhar a meladeira. E esse brasão ficou lindo, maravilhoso. Vocês viram lá na entrada? Essa ilustração, assim, em primeiríssima mão. Fiquei toda emocionada. Tchau, 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 tchau. Bom, vou fazer mais uma pergunta pra você, Maria. Qual foi a experiência mais marcante que você viveu desde o momento do convite até agora? Olha, são várias, né, assim, mesmo o fato de fazer esse filme no auge de uma pandemia, com tantos desafios, com tantas dificuldades que a gente teve que enfrentar, isso a gente nunca vai esquecer. Nós conversamos sobre isso, assim, eu e os colegas, né, o elenco, a gente tava junto agora em Londres, pra estreia de lá, e a gente falou muito sobre isso, a gente nunca vai esquecer. Foi uma experiência única que a gente viveu, e não foi fácil. Então esse filme, pra todos nós, ele tem, de fato, um gosto, assim, de vitória, no sentido de realmente ter sido um desafio enorme. E também o momento de assistir o filme junto ao público, né, que isso aconteceu pela primeira vez em Londres, e sentir essa emoção, essa receptividade de um público que é tão apaixonado, de fato, é muito especial, muito. Mas eu acho que vai ser diferente hoje aqui. Ah, vai. Ah, vai. Acho que hoje aqui vai ser mais bonita. Uh! Vai, 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 vai. Tem tanto spoiler aqui, né? Bom, Edu, conta pra gente, você que já trabalhou em outros filmes, você já trabalhou em outros filmes, mas continua sentindo o mesmo fio na barriga a cada novo lançamento? Claro. É assim, porque eu assisto, quando a Maria Fernanda sabe que a gente faz o filme todo, filmado, fora de ordem, então você nunca sabe como é que vai ficar o final enquanto você vai assistir o filme com a música quando a música toca, assim, aquele repinho como fã, como vem, assim, e o orgulho de fazer parte daquele mundo sim, tá ouvindo a Maria, eu já tô ouvindo a Maria, você sabe me pediu de novo o filme agora Bom, a gente veio pra assistir o filme, né tá todo mundo aqui muito ansioso mas eu falo meu nome, no nome do Hernan e tenho certeza de todos que estão presentes aqui estamos muito, mas muito felizes que vocês estão aqui conosco Muito bom, vocês, meus amigos, pessoal o filme, né, o que o filme chega às telomas no dia 14, né a próxima semana, teremos sessões anticipadas para o dia 13 mas vocês vão assistir antes de todo mundo esta pré-estrela exclusiva em companhias dessas mega-estrelas brasileiras tão talentosas que a gente gosta tanto em nome da Warren Browns muito obrigado, Maria Fernando muito obrigado, Edu e por favor, pessoal, uma salva de palmas bom pra fazer amigos bom pra ela bom pra não a e o o o o a o o ?